Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, luta pela vida, obsessão, armação, corrupção, ambição, assassinatos, mistérios, chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, mais uma vez Sabrina fazia sua ceninha E desta vez na Messa de Sétimo Dia de Maurício e Yolanda Com muita dissimulação e lágrimas de crocodilo Terminando em dizer Ah, doutor Maurício! Ah, Tony Yolanda! Vocês não imaginam como estão me fazendo falta! Ai, 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 o que dizer? Sabem de uma coisa? Vamos ficar ligadinhos agora para as emoções do capítulo de hoje Todos olhavam para a jovem Sabrina Que mais uma vez fazia sua ceninha O padre então que havia interrompido a missa Dizia para a jovem Por favor, minha senhora Queira se sentar E contenha-se Quero dar continuidade à missa Ok, senhor padre Estou me sentando Dizia a jovem que sentava num banco atrás do Serrana Branches Que os olhavam abismados para ela A anotando como era tão cara de pau de aparecer E ao mesmo tempo Como é que ela soube na missa, né? Sabrina então sentada E fazendo seu tipinho Se debulhando em lágrimas de crocodilos Era observada por Doralice Que a olhava indignada junto com os demais O padre então dava prosseguimento à missa Que enfim terminava tranquilamente Na saída da igreja Sabrina que se retirava Indo em direção para o seu carro Toda imponente Escutava Marli chamar Cujo estava na companhia dos filhos e dos gênios Sabrina Pois não, doutora Marli Dizia Sabrina Como você teve a ousadia de aparecer aqui Na missa de sétimo dia do Maurício e da Yolanda, hein? O que deu na sua cabeça? Perguntava Marli Horas dessa Não é ousadia O doutor Maurício e a dona Yolanda Eram meus amigos Eles foram muito bons pra mim E embora estávamos brigados Longe de mim não considerá-los No final da vida deles Se eu fui no funeral Era óbvio de eu aparecer Na missa de sétimo dia deles, não acham? Respondi a jovem Toda imponente E numa grande falsidade E como você soube que a missa seria nesta igreja E soube até do horário também Perguntava Tiago Como associei que a missa de sétimo dia do meu pai foi nesta linda igreja Resolvi passar aqui antes Para saber se a missa de sétimo dia do doutor Maurício e da dona Yolanda seriam celebradas aqui também Bem, bingo O próprio padre me passou informações Que foram muito precisas Decidi então aparecer na missa Agora se me dão licença Meu chofer está esperando Bye Respondi a jovem que se aproximava do carro Adentrando Tiago Tiago muito abismado Dizia Essa garota é mesmo cobra criada E eu tenho pra mim Que essas aparições repentinas dela É pra não levantar suspeitas em cima dela Dizia Doralice Garota cara de pau Muito fingida Dizia Carla A casa dela vai cair Quando descobrirmos algo sobre ela Dizia Carlos Momentos depois Doralice chegava em sua casa Notando os pais que na cozinha Tomavam um cafezinho Bem são paizinhos Dizia a jovem Cujos pais respondiam Deus abençoe minha filha Dizia Mazé Deus te abençoe também Fia Oxe fia Pensei que você ia ficar com seu noivo Dizia Antenor Deixei o coitadinho ter um momento com a irmã e a mãe Os três precisavam desse tempo junto em família O doutor Carlos acabou me trazendo mais uma vez E foi embora pra casa dele também Respondia Doralice Tá certa fia E como foi a missa? Correu tudo bem? Perguntava Antenor Sabem quem apareceu na missa? Perguntava Doralice Não temos ideia filha Respondia Mazé A diabo encartida da Sabrina Dizia Doralice Que mulherzinha cara de pau sem vergonha Dizia Antenor Apareceu mais uma vez fazendo a ceninha dela Fazendo o tipinho de amiga sofredora Que se importava com a ausência dos ex-amigos Mas na verdade Ela tá dando um jeito É de não levantar suspeitas sobre ela Eu acho que é isso Dizia Doralice Essa garota é esperta filha Ela adina que só Dizia Mazé E gente Ela com vestido roxo Com luvas Chapeuzinho com véu Tava parecendo um personagem de contos de fada Contava Doralice Mais personagem de bruxa né fia Porque de princesa ela tá muito longe Dizia Antenor rindo Sim pai Concordo O que tem de janta? Respondia a jovem aos risos E depois perguntando Tem bisteca filha Quer que a mãe frita pra você? Respondia a mãe perguntando Fique tranquila mãe Eu me viro Vão lá pra sala assistir Eu me viro por aqui Dizia a jovem abrindo a geladeira No outro dia Marli chegava no presídio para visitar a Laor Na ala de visitas A advogada se aproximava o cumprimentando Olá Laor Oi Marli Muito obrigado por ter vindo viu Eu disse que viria Mas e você tá bem? Tô tentando ser forte para suportar a ausência do Maurício E até da Yolanda Não tá sendo fácil suportar a perda do meu primo Respondia a Laor bem desolado Não tá sendo fácil mesmo E sei a sua tristeza Você e o Maurício eram muito amigos Eram como irmãos né? Dizia Marli sentando num banco de frente a Laor Exatamente Nossa Eu não consigo acreditar que o meu primo se foi Marli Que baque viu? Dizia a Laor com a voz embargada de choro Seja forte a Laor Vim aqui para que tudo seja colocado à tona Vim saber das suas desconfianças a respeito da Sabrina Tá legal Pois bem Eu desconfio que a Sabrina possa estar por detrás da morte do Maurício e da Yolanda Desde que eles tomaram partido para o meu lado Sabrina não suportou isso Será a Laor? Sim e tem mais A Laor enfim continuava a contar mais coisas Deixando Marli perplexa no que ouvia Gente do céu Temos que tomar providências a Laor Entrem em contato depois com o investigador Sabrina tá merecendo ter a polícia na cola dela Sim A polícia começará a investigar sim a Sabrina Pode deixar Ah Marli Tenho já tudo em mente o que vou fazer com a minha herança viu Que decisões tomou? A metade da fazenda Quero deixar para o seu antenor Se porventura aconteça algo comigo e com a Sabrina Ele terá mediante a outra metade que deixarei por escrito Tá Seja feita a sua vontade Mas você teme de acontecer algo contigo a Laor Eu não sei Mas todo cuidado é pouco Se Maurício e Yolanda foram assassinados Posso correr algum risco não posso? Mas na cela que você tá preso Os outros detentos não são do bem? Sim são amigos Então não temas Tenha fé em Deus Você tem razão Eu tenho um Deus que tá olhando por mim E que me protegerá É assim que se fala Bem, enfim Quero doar cinco casas para as famílias dos meus amigos de cela Vou deixar alguns bens pra você Marli Não precisa pra mim não a Laor Quero deixar pra você Posso? Sim Tá bem Pode Quero deixar alguns bens para Carla e o Tiago E também deixar alguns bens fazendo uma doação Para instituições de crianças carentes Preciso que você me ajude documentando todas essas minhas vontades Marli Posso contar contigo? Pode contar comigo sim a Laor Estou aqui pra isso E quanto a minha defesa Quem sucederá o Maurício no meu julgamento? Quanto a isso Fique despreocupado O Maurício preparou muitos advogados no escritório dele Respondi a Marli Perfeito Marli Perfeito Amanhã mesmo vou passar no escritório do Maurício Convocando todos os advogados dele Informando sobre uma fusão que farão com o meu escritório Maravilha Marli Que bom que você dará continuidade ao escritório de advocacia do Maurício É o mínimo que devo fazer em respeito à memória do pai dos meus filhos Parabéns por isso A noite Marli e os filhos jantavam E como de costume conversavam E como foi a conversa com o primo a Laor mamãe? Perguntava Tiago Olha meus filhos Foi uma grande conversa Falamos de tudo Respondi a Marli Pode nos detalhar essa conversa mamãe? Pedi a Carla Então me ouçam Marli então contava toda a conversa que teve com a Laor Que bom que a senhora vai ajudar o primo a Laor em tudo mamãe Dizia Carla E então ele favorecerá nós e meio mundo com a herança dele é? Perguntava Tiago Sim meus filhos E temos que respeitar a decisão dele tomada Eu vou ajudá-lo em tudo Respondi a Marli Seu antenor ficará maravilhado quando souber que terá uma fazenda em mãos Dizia Carla Por enquanto será metade da fazenda Dizia Marli Mas quem sabe num futuro Tudo fique para o seu antenor O coitado perdeu o sitiozinho dele Sendo ateado por fogo Por mando do primo a Laor E depois de algum tempo Lhe recompensa com uma baita de uma fazenda Isso é ou não é coisa que parece acontecer só em novelas? Dizia Tiago Parece coisa de novela mesmo Até coisas que aconteceram lá atrás Mas estamos na vida real meus filhos Essa vida é uma novela sim Mas uma novela de realidades Dizia Marli Uma realidade que seu antenor ficará assombrado E sei lá se ele vai encarar assumir de ser o dono da metade da fazenda E ainda mais tendo a Sabrina na história Dizia Carla Isso é verdade maninha Mas temos que dar um jeito de colocar um investigador de polícia na cola da Sabrina E baixar a bola dela Dizia Tiago Falando em investigador O Alaor pediu para que entrássemos em contato com o investigador de polícia Dizia Marli Vamos fazer isso sim Ah mamãe Eu tenho o contato do investigador de polícia que apareceu lá na fazenda Na época do assassinato do capataz da Sabrina Dizia Tiago Ótimo filho Depois você entra em contato com esse investigador então Tá mais que na hora da Sabrina ser investigada Dizia Marli Fechado mamãe Agora se me dão licença Vou fazer uma ligação para minha princesa Vou deixar lá a par de algumas coisas Dizia o jovem se retirando Tá legal vá filho Já na sala de estar Tiago ligava para Doralice Que também estava jantando com a família A jovem interrompia a janta E atendia o telefone que tocava Boa noite quem fala? Oi princesa Oi Ti E aí tudo bem? Vou indo Suportando a ausência do meu pai Mas vou indo E as coisas por aí tranquilas? Sim Tava jantando com os meus velhos Ah desculpe ter interrompido sua janta princesa Foi mal Pare com isso De boa Mas enfim Me ligou para contar algo né? Saber de você e contar algo sim Dora vou te contar resumidamente as coisas que minha mãe conversou E resolveu com meu primo Alaor Então me conte Então ouça Tiago enfim contava resumidamente da conversa que a mãe dele teve no presídio com Alaor Dora enfim não acreditava que o ex-vereador definitivamente havia resolvido deixar a fazenda para o pai dela Minha nossa Ti O Alaor está disposto mesmo a ofertar a metade da fazenda dele que ele ganhou de herança para o meu pai Isso mesmo princesa Conte a surpresa para o seu pai e sua mãe Ah tá bem Só espero que meu pai não recuse por medo de ser perseguido pela Sabrina Fale para ele não ter medo Quanto a Sabrina Eu vou entrar em contato com o investigador de polícia para investigá-la Inclusive princesa Aquele investigador que apareceu na fazenda quando aquele capataz que sabotou a cela do seu cavalo Foi encontrado morto numa construção Tá lembrada? Como não esquecer? E me parece que Sabrina está no meio disso viu? Vamos expor tudo depois para o investigador princesa Agora volte para a sua janta tá? Beijos Eu já tinha terminado Mas vou contar para os meus pais as novidades Beijos meu amor Dora desligava o telefone E se aproximava dos pais que terminava de jantar Que cara é essa fia? Perguntava Antenor Continuem sentados Espero que vocês não caiam da cadeira no que irei contar da conversa que tive com o Thiago ao telefone Dizia Doralice Pare de mistério filha Tá me deixando agoniada Dizia Mazé E eu mais ainda Tô quase botando jacaré pela boca fia Dizia Antenor Pois bem Me ouçam Doralice enfim contava toda a conversa que teve com o noivo ao telefone para os pais Antenor muito espantado Perguntava Vixe filha A Laô quer mesmo deixar a tar fazenda para eu e nossa família? Por enquanto será só a metade Mas se algo acontecer com ele e a Sabrina A fazenda será toda nossa pai Respondia Doralice Ai meus anjinhos das nu do céu A Laô encasquetou mesmo de doar essa fazenda para a gente véia E aí o que vai ser? Dizia Antenor preocupado Se ele quer nos recompensar com essa tamanha generosidade Vamos aceitar véio A Laô no fundo Quer se sentir bem nos recompensando Pelo que ele fez lá atrás com a gente Dizia Mazé Tá mas uma fazenda é grande O que a gente tinha era um sítio Dizia Antenor Mas não era tão pequeno né pai? Dizia Doralice Mas mesmo assim Fazenda é maior que sítio E tem mais A encardida da Sabrina vai a infernizar a vida da gente Quando souber que ganhamos a fazenda do irmão dela Ah gente Ela não vai deixar quieto Fiquem ligados Dizia Antenor Olha Nesse ponto seu pai tem razão filha Podemos aceitar sim a fazenda Só que por enquanto não acho bom nada ser revelado ainda Quando a terra já estiver no nome do Antenor E muito menos morar lá Vamos esperar sim Ver o que acontece com a bandida da Sabrina Ela não será investigada Vai que a polícia descubra a podre dela E ela enfim possa parar atrás das grades Dizia Mazé Ótimo Mazé Perfeito o que disse Olha pia Vamos só morar na fazenda Assim que a diabo encardida da Sabrina Não representar perigo nenhum pra gente Dizia Antenor Mas vocês aceitarão a fazenda? Perguntava Doralice Aceitamos Mas diga que será nos termos que Mazé falou Diga pra sua sogra dar o recado pro Alaú Dizia Antenor Tá legal pai Dizia Doralice No dia seguinte Tiago ligava da sua clínica veterinária Para o investigador de polícia Que da delegacia atendia o seu celular Bom dia Investigador de polícia Renato Maroni No que posso ajudar? Bom dia doutor Aqui é o veterinário Tiago Serrana Branches Trabalhava na fazenda Arvorecer do amanhã O senhor apareceu lá pra investigar a morte de um capataz Se lembra? Lembro sim Mas qual o motivo da sua ligação? Teria como o senhor investigar Sabrina Stoniskowski? Pra investigá-la teria que colher seu depoimento De todas as suas suspeitas E apurar fatos Tem como o senhor dar um pulinho aqui? Posso sim doutor A delegacia fica Terminava de dizer o investigador que passava o endereço Tiago então se ausentava por algum tempinho da clínica E pedia para a funcionária Remarcar alguns clientes Minutos depois Tiago chegava na delegacia E procurava pelo investigador que estava na sua sala Na sala O jovem veterinário adentrava E formalmente se cumprimentavam Então quer dizer que o senhor tem suspeitas da sua ex-patroa? Tenho sim doutor E são muitas viu? Sente-se Pode começar a falar Deixa eu ligar aqui o gravador Tiago sentava-se E o investigador ligava o gravador O veterinário enfim começava a contar tudo em relação a Sabrina Expondo coisas que estarecia o investigador E é por isso que a Sabrina tem que ser investigada doutor Ok, ok, ok Eu vou investigar essa jovem sim E garanto pra você que não irei facilitar as coisas pra ela Enquanto isso Marli que já havia convocado uma reunião com os advogados do escritório dofinado Doutor Maurício Estava com todos Explicando a situação E dizendo sobre a fusão Que iria fazer com o escritório dela E com o dofinado ex-marido Continuaremos a trabalhar todos juntos pessoal Todos unidos numa só equipe Dizia a advogada Cujo todos comemoravam Será uma honra continuar trabalhando no escritório Serrana Branches E com a senhora doutora Dizia o advogado criminalista Chamado Fábio de Sá Um rapaz negro Muito parecido com o ator americano Will Smith Fico contente Mas quem não tiver contente com essa fusão Se sintam a vontades pra dar tchau Dizia Marli Cujo todos falavam em muitas vozes Que estavam de acordo em continuar Encerrada a reunião Todos se retiravam Mas ela pedia ao advogado Doutor Fábio Por favor Fique Pois não doutora O senhor por acaso está por dentro do caso do primo do Maurício O Alaor Ah sim doutora Desde o começo por quê? O doutor acha que teria condições de assumir a defesa do Alaor? Sim, por que não? E olha que me sinto preparadíssimo Seria um orgulho muito grande fazer essa defesa Posso deixar o caso na sua mão? Seria uma honra ter essa sua confiança depositada em mim doutora Marli Prometo não decepcioná-la E muito menos o seu Alaor Obrigada Que bom saber que posso contar contigo doutor Enquanto isso Wanda que estava no seu salão de cabeleireiro Enxaguava o cabelo de uma cliente E começava a passar mal A funcionária e o namorado a cuidava Ah gente, está tudo bem Só foi um mal estar Acho que é de muito trabalho Ah, que ânsia Dizia Wanda se recompondo Eu acho que você está é grávida garota Meu sexto sentido não falha Eu bato o olho numa mulher E percebo logo de cara que ela está grávida Você está gravidíssima Dizia a cliente com o cabelo molhado Será? Duvidava Wanda Que olhava para a cara do namorado Que também estava muito assustado com a situação Dois dias depois Wanda ligava para Geralda Que estava sentada no sofá da sala E atendia o telefone Alô? Oi miga Aqui é a Wanda Oi amiga Que voz é essa? Miga Estou grávida mulher Você acredita? Que maravilha Wanda Não sei se é maravilha assim Filho não estava nos meus planos neste momento E o meu neguinho está muito estranho comigo Desde então não estamos mais conversando Se não estava nos seus planos Deveria ter se cuidado né? Agora se veio A criança tem que ser bem vinda amiga E você vai ter que pegar o seu companheiro Para ter uma conversa séria com ele Você não engravidou sozinha Tem razão Liguei mesmo para te contar a novidade Obrigada por ter me contado Pode contar comigo no que precisar Assim que eu estiver 100% boa É claro Pode contar comigo A noite Juscelino jantando com Geralda Se surpreendia no que acabara de ouvir Nossa Geralda A Wanda então está grávida Eita nós Agora é só ela e o companheiro dela criar a criança Fazer filho é fácil O difícil é as consequências de uma criação E as responsabilidades dos pais Isso é verdade Enquanto isso na mansão do Serrana Branches Marli que estava em seu quarto Deitada na sua cama Lia um livro E de repente Ela escutava seu celular vibrar Oi Breno Quanto tempo rapaz Oi Marli Estou me recuperando de um baque viu Dizia o jovem Que estava internado num hospital de Milão Se recuperando Se recuperando O que foi? O que aconteceu? Estou aqui em Milão numa cama de hospital Marli O que houve Breno? Sofri uma fratura peniana Fratura peniana? Como assim? Como aconteceu isso meu querido? Uma louca foi fazer uma cena comigo Cujo ela iria ficar em cima de mim Acabou se jogando com tudo em cima do meu órgão genital Marli Sei que ouvi um barulho de estalo Daí logo em seguida Comecei a sentir uma dor tão forte Marli Comecei a gemer Daí todos da equipe de filmagem Se aproximaram E visualizaram meu pênis mole Sem ereção E ficando azulado Inchado Meu saco escrotal começou a aumentar Marli Misericórdia Mas então não correram logo contigo? Correram sim Mas no momento não encontravam um especialista que cuidasse do meu caso Mas enfim Acabaram encontrando né? Você por acaso deve estar cuidado Fiz uma cirurgia bem complexa Marli Mas sei lá se serei o mesmo Isso deve ser algum sinal Do que Marli? De que você se enverede pra outra coisa Você tem razão Vou deixar essa vida de ator pornô sabe? Mas depois vou ver o que faço nesta minha vida E você continuará aí na Europa? Não Eu vou voltar para o Brasil Muito em breve irei voltar Mas eu te aviso Marli Me avisa sim E me mande notícias tá? Se cuide Tá Beijos Ah que situação do Breno Ah minha nossa Dizia Marli que voltava para sua leitura No outro dia pela manhã No outro dia pela manhã Surpreendentemente O investigador de polícia Renato Maroni Comparecia na fazenda Arvorecer do amanhã Com uma viatura E mais dois policiais Adentrando com a viatura Adentrando com a viatura Na fazenda Os funcionários Estranhavam a aparição Da polícia E curiosos Anunciavam para a jovem Sabrina Que tomando o seu belo café da manhã Perguntava espantada A polícia é aqui? O que eles querem comigo? O investigador diz que precisa falar com a senhora Respondia um capataz Tá bom Mande-os entrar O investigador e os dois policiais Adentravam na casa Com licença senhora Dizia o investigador Renato Entrem Fiquem a vontades Querem tomar um cafezinho comigo? Não Obrigado Mas enfim O que vieram fazer aqui então? Quero retomar as investigações da morte daquele seu capataz Cujo eu e meus parceiros viemos aqui Está lembrada da gente? Ah sim Me lembro Mas não estou entendendo Porque vieram até mim O que eu tenho a ver com o caso? O rapaz era seu funcionário Verdade Mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? Sei que esse seu funcionário Preparou uma cela Para uma jovem cavalgar E a cela que ele havia preparada Estava em falsa A jovem que cavalgava No entanto Acabou sofrendo uma queda Devido a cela mal ajustada no cavalo É... Aconteceu isso sim Viram a senhora dando ordem para esse seu capataz Que depois de ter executado um serviço mal feito Acabou sendo encontrado morto num conjunto habitacional Numa obra inacabada Não acha tudo isso muito estranho? O que o doutor quer que eu diga? Quer mesmo saber? Preparem-se E fiquem ligados Para as emoções Do próximo capítulo Do próximo capítulo Do próximo capítulo Tchau, tchau.